É isso, eu sou do Ministério da Agricultura, hoje eu estou participando aqui do workshop de doenças virais. Esse workshop foi muito importante para integrar todas as pessoas, tanto no meio produtivo quanto no meio acadêmico, dos órgãos oficiais, fortalecer o trabalho que está sendo feito, de conscientização sobre a peste estina clássica, sobre os perigos da peste estina africana e quais são os meios da gente combater essas doenças. Bom, aguardo você em outros eventos e é importantíssimo participar com a continuidade desses eventos para a disseminação do conhecimento. Muito obrigado.